Oi, alô? Alô? Miller? Olá, amigos! Tudo bem? Sou o professor Marco e no ar o programa Cult. Hoje estamos fazendo o nosso quarto programa, né? Muito legal, estou muito feliz com essa experiência de poder contar um pouco, assim, de vários assuntos que são muito interessantes, que sempre foram para mim e que eu consigo externar, assim, como a gente já falou, de livro, cinema, música. E é sempre um encontro com a cultura e conversas muito prazerosas. Os convidados que eu tenho a felicidade de aceitarem vir no meu programa têm sido, assim, dado conta do recado e muito, assim, então, para nós tem sido muito legal. Eu espero que você também esteja apreciando, sempre lembrando que nós estamos abertos à sugestão de pauta, a perguntas para um próximo convidado, né? Você pode estar sempre acessando o WhatsApp pelo 9948-4308. Manda lá o professor Marco, olha, gostaria de saber sobre isso, ou sugiro uma pessoa que pode estar dominando um certo tema, que seja música, quadrinhos, filmes, livros, o assunto que a gente desejar aqui vai ser abordado, que retrate bem essa questão. Hoje comigo aqui, o professor Carlos Eduardo Canani, um dos orgulhos de lajes, assim, talvez na área da educação, assim, um dos expoentes que tem projetado nossa cidade agora, que recém conquistou o troféu, o prêmio Educador Nota 10, né? O que num país que a gente vive como o Brasil, né? Que é tão carente nessa área, assim, que ainda está incipiente, está engatinhando com a descoberta da educação, tem um legiano que, ele estava me contando que dos 4.221 trabalhos em disputa, né? Os dos alunos da escola Suzana Albino foram, foi o premiado, né? Então, para nós, assim, é um motivo de muito orgulho, é um bate-papo que hoje eu vou estar aqui provocando ele, quero que ele me conte um pouco da vida, sei que é de Anitta Garibaldi, sei que é mestrando em educação, que leciona na Uniflac, que é formado em letras, né? Então, já estou adiantando, mas nada como o protagonista principal para nos dizer, assim, um pouco mais da vida dele, mas durante essa uma hora de programa eu vou estar provocando ele, assim, sobre assuntos relacionados à educação, quero que ele nos conte, assim, como é que é essa questão da leitura, o trabalho que ele faz, por que isso, como é que começou, os resultados que estão alcançando, e eu espero que a gente consiga, né, assim, travar um diálogo muito interessante. Professor, boa noite, um prazer tê-lo aqui. Boa noite, Marco, boa noite a todos os telespectadores da Imagem TV e do programa Cult. Muito bem. Professor, eu já sei que você é de Anitta, queria que você falasse aqui para nós, Anitta Garibaldi, uma cidade muito prazerosa aqui na nossa região, queria que você falasse, assim, um pouquinho da tua formação, né, e onde que ela começou, talvez desde o ensino médio, e como é que foi a tua formação, e pudesse estar nos sintonizando aqui para depois entrar na questão do prêmio. Então, eu sou natural de Anitta Garibaldi, como você mencionou, morei lá até 2012, né, e me formei na EB, Padre Antônio Vieira, que é a escola estadual de lá, e depois, no ensino médio, quando fui escolher a carreira que eu queria seguir, inicialmente eu queria ser jornalista. Então, essa era a pretensão inicial. Mas, por gostar de trabalhar com o jornalismo impresso, com a parte textual em si, senti necessidade de fazer a graduação em letras primeiro, para ter essa bagagem textual que me auxiliaria depois. Então, inicialmente, não tinha a pretensão de ser professor, mas acabei ingressando na licenciatura em letras na Uniplac em 2006. Depois disso, logo depois, na verdade, dois anos depois, recebi o primeiro convite para atuar como docente, e na ocasião aceitei o desafio. Docente na Uniplac? Não, ainda não está. Nessa escola onde eu me formei no ensino médio, lá em Anitta Garibaldi ainda. Ah, tá. Isso. Aí, nessa ocasião, então, eu tinha mais ou menos a mesma idade dos alunos, porque eu tinha recém saído do ensino médio e já tinha retornado como professor. E foi um desafio muito grande, mas eu não posso dizer necessariamente que eu não gostei. O que me incomodava, assim, inicialmente, Marco, é essa questão da falta do reconhecimento para o professor. Então, o que me angustiava em termos de profissão, que fazia com que eu não quisesse ser professor naquele momento, era esse olhar de piedade que muitas pessoas têm. Coitado de você, é professor, ou está estudando para ser professor. Algo do gênero. Então, isso me incomodava bastante. Mas, desde os 18 anos, quando entrei na sala de aula pela primeira vez, não saí mais. E eu sempre digo que, de certa forma, eu não escolhi o magistério, mas o magistério me escolheu. Depois, me graduei no ano de 2010, já tinha 20 anos nessa época. E, na ocasião, logo depois, passei no concurso da Prefeitura Municipal para atuar como professor na EMEB Suzano Binofrans, professor de língua portuguesa da Rede Municipal de Lages. Aí foi quando eu me mudei para cá, passei a morar em Lages, assumi o concurso, mas ainda não estava realizado profissionalmente. Tanto que ingressei na graduação em Jornalismo, cheguei a cursar um semestre e meio, mais ou menos, e passei no concurso público para um banco. E aí tive que tomar a decisão entre magistério e entre a carreira de bancário. E aí, na ocasião, eu estava decidido a largar o magistério. Isso já era o ano de 2013, oficialmente. E foi quando um aluno, Gabriel Rosa Padilha, na época ele estava no sexto ano da EMEB Suzano Binofrans, ele foi selecionado como o semifinalista do quadro soletrando do programa Caldeirão do Hulk. Eu lembro. Então, essa foi a primeira grande conquista. Na verdade... Ali foi o divisor de água que decidiu você seguir no magistério. Eu já tinha decidido abandonar o magistério, já estava encaminhando a minha exoneração da rede municipal na ocasião. E aí, por acaso, eu tinha inscrito ele lá no início do ano para participar do programa. E aí teve essa surpresa de ele ter sido selecionado para a etapa estadual. Ter vencido a etapa estadual foi tudo muito rápido dentro desse processo. E isso deu uma visibilidade muito grande na cidade. teve uma repercussão muito boa a nível estadual e tudo mais. E aí eu percebi que as pessoas começavam a olhar de uma outra maneira. Então, que de certa forma eu podia fazer a diferença dentro da educação. O que era diferente da questão do banco. Então, você ia sentir mais uma peça dessa engrenagem, digamos, econômica. E aquela falta de reconhecimento que eu mencionei antes, que eu sentia em relação à sociedade para com o professor, eu comecei a sentir que aquilo era possível. E também percebi que eu estava no caminho certo ao longo dessas práticas diferenciadas, de incentivar os alunos a participarem desses concursos estudantis. Então, foi aí que eu decidi, então, não assumir o cargo no banco e continuar no magistério, seguindo essa linha de trabalho que eu tinha. Foi também o momento em que eu tranquei a graduação em jornalismo e tentei me focar o máximo possível na educação em si. Aí, depois, teve uma série de outras conquistas dos alunos. A primeira vez que nós participamos da Olimpíada de Língua Portuguesa, esse é o maior concurso de textos do país. A cada dois anos acontece. Quem promove? É a Fundação Itaú Social, o CEMPEC e o Ministério da Educação. Então, é o maior concurso de textos do país. Tem em torno de 5 a 7 milhões de textos a cada edição, que é a cada dois anos que ocorre. E, na primeira vez que nós participamos, então, nós tivemos o aluno Wellington Arruda Moraes. Ele estava no oitavo ano da EMEB Suzana Albino France. E, na categoria Memórias Literárias, nós inscrevemos o texto dele. Foi produzido sob a minha orientação naquele momento. E o texto foi premiado com medalha de bronze. Nós passamos por várias etapas, a etapa municipal, depois a estadual, até chegar na Nacional, que foi em São Paulo. E a Nacional foi bronze? Isso. Em São Paulo, nós recebemos a medalha de bronze. Então, o aluno me acompanhou até lá. Foi uma viagem de estudos muito interessante para ele. Então, esse foi o segundo êxito. Em 2014, na verdade, até anteriormente, nós tivemos aquela situação toda. O Gabriel estudou seis meses para o quadro Soletrando. E, antes de ir ao ar, a participação dele, o quadro foi cancelado. Eles não nos explicaram o motivo e tudo mais. Foi complicado lidar com isso. Um aluno de 12 anos, que se dedicou tanto, estudava cerca de oito horas por dia, e simplesmente o quadro não aconteceu. Mas, como eu sempre disse, o estudo, o conhecimento, não poderia ser retirado por ninguém. Tanto é verdade que, no ano de 2014, o aluno Gabriel foi selecionado na etapa escolar, depois na etapa municipal, na etapa estadual, na etapa nacional da Olimpíada de Língua Portuguesa, na mesma categoria, Memórias Literárias. E aí, ele recebeu duas medalhas, uma de bronze e uma de prata, naquela ocasião. Então, nós participamos de duas seletivas nacionais, uma em Maceió, que era a semifinal, em que ele recebeu medalha de bronze, e a final, em Brasília, ele recebeu medalha de prata. Porque tem essas etapas, eles vão sendo premiados dessa forma. Isso em 2014. Em 2015, o ano passado, nós nos inscrevemos no Prêmio RBS de Educação, que é uma iniciativa da Fundação Maurício Cirórdico Sobrinho, de incentivo à leitura, práticas de leitura, e a categoria era Jovens Protagonistas. Então, nós reunimos cinco meninas da escola, idade entre 14 e 16 anos, e elas desenvolveram um projeto de leitura baseado na utilização das redes sociais. Só meninas, esse trabalho. Só meninas, cinco meninas. Poderiam ser meninos também, mas é... Isso, tinha que ter o perfil de serem protagonistas dessas ações de incentivo à leitura. E essas cinco meninas se encaixavam nesse perfil naquele momento. Então, sob a minha orientação, elas desenvolveram o projeto Ideias Inovadoras, uma rede de leitores, que tinha esse objetivo de tentar incentivar a leitura por meio da utilização das redes sociais. Porque a percepção que nós tínhamos naquele momento é que os jovens, na grande maioria, na faixa etária em que eles estavam na fase de escolarização na EMEB Suzano Bino França, eles não tinham o hábito da leitura. A comunidade escolar não era leitor. Em contrapartida, tinham uma grande participação nas redes sociais. Então, nós tentamos conciliar as duas coisas por meio desse projeto. Nós mandamos essa proposição de trabalho para o prêmio. Ele foi selecionado por um júri técnico, nesse primeiro momento, e passou a competir com o projeto de Criciúma. Então, foram dois trabalhos selecionados. E aí, eles passaram para a categoria júri popular. Na categoria júri popular, nós convocamos, mobilizamos toda a cidade, toda a região, para votar no nosso trabalho. E nós fomos muito felizes com um universo de 161 mil votos. Nós não saímos vencedores em novembro do ano passado. Quem votava? Qualquer pessoa. Da cidade, da região, de todo o estado. Censava o site e votava. Exatamente. E nós mobilizamos tanto a comunidade que aquilo perdeu. Nós perdemos a dimensão de onde chegou. A dimensão. Porque nós tentamos fazer com que as pessoas abraçassem esse nosso sonho, de construir uma escola, uma comunidade escolar leitora, e nós tivemos um respaldo muito grande. Tanto que nós tivemos praticamente... A resposta foi além do esperado pelo... Com certeza, porque nós somamos 161 mil votos, o segundo lugar ficou com 30 mil. Foi uma diferença muito grande. E se você for analisar, é quase como se fosse um voto por morador de lajes. É verdade. Foi uma mobilização... E 158 mil dava até mais, né? Foi uma mobilização muito... Prestou alguns de Anitta lá. Muito grande, com certeza. E aí, nessa ocasião, então, nós recebemos 13 mil para adaptarmos a biblioteca da escola. A escola recebeu mais 3 mil para desenvolver esse projeto, para colocá-lo em prática, que é o que nós estamos fazendo nesse ano. Então, tem uma série de ações que nós realizamos, algumas já foram realizadas, outras estão em processo, que envolvem, por exemplo, a parada da leitura. Toda a escola para por 15 a 20 minutos, semanalmente, para realizar a leitura do seu livro preferido. Então, as aulas param, o trabalho administrativo para, todo o trabalho da escola, quem está lá para nesse momento para realizar a leitura. Nós também realizamos atividades de contação de histórias, tudo isso promovido pelas meninas, que é o mais bacana. Porque a gente sentia essa necessidade de envolver os jovens nesse protagonismo, em desenvolver essas ações de incentivo à leitura. E aí, nós já realizamos outras ações que envolvem toda a comunidade lajeana em si. No Parque Jonas Ramos, o tanque, nós promovemos um piquenique literário com apresentações culturais, com um piquenique em si, em meio aos livros, né? E também realizamos o pedágio da leitura, em que nós parávamos os carros, conscientizávamos da importância da leitura, adesivávamos esses carros, né? Então, para mobilizar toda a comunidade para essa série de ações, digamos assim. E a combinância de tudo é a reforma da nossa biblioteca em si, com a criação do canto da leitura, a melhoria do acervo, e até das condições desse espaço. Porque, se nós queremos alunos leitores, nós precisamos fazer com que eles tenham um ambiente de leitura que seja receptivo nesse sentido. É necessário que tenha uma atmosfera para a leitura mesmo. Exatamente. Então, essa foi uma série de ações que acabou fazendo com que o meu nome se destacasse como uma referência educacional na cidade, na região. E aí eu volto a dizer que aquele reconhecimento que me fazia falta no início da carreira, eu tenho de maneira muito significativa hoje em dia. Então, eu vejo que os meus alunos, os meus colegas, professores, os pais e a comunidade lajeana, os moradores da cidade em si, admiram o trabalho. E isso serve até como um incentivo para que outros professores busquem desenvolver essas práticas diferenciadas. Porque uma coisa que eu sempre procurei, Marco, foi tentar trabalhar de um jeito diferente, de um jeito mais significativo, que fuja do comum. Eu sou professor de língua portuguesa, os alunos não gostam. Não gostam de ler, não gostam de estudar gramática. Então, se eu trabalhar de uma maneira comum, de uma maneira engessada, tradicional, eu não vou conseguir resultados. Vai ter os mesmos resultados que têm se arrastado. Então, eu sempre procurei trabalhar por meio de projetos, de ações diferenciadas, e incentivá-los, sobretudo, a irem mais longe. Porque quando eu cheguei com a proposição do soletrando na escola, os alunos só faltavam rir de mim. Eles diziam, professor, a gente não consegue. Não adianta a gente se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa. São muitos textos, a gente não tem chance. Então, foi um trabalho construído ao longo desses anos todos, para que pudesse até fazer com que os alunos acreditassem efetivamente nisso. Que acabou desenvolvendo também, provavelmente, autoestima. Porque quando eles dizem para você assim, professor, não adianta, nós não conseguimos. E você bate o martelo, nós vamos tentar, vamos conseguir. E ver que é possível. Quer dizer, as transformações são muito mais próximas, né? Não é algo assim, alienígena, muito afastado deles, né? É próximo. Então, eu acredito que a autoestima, que é a minha área também, é do xadrez, então, a gente percebe isso, que também trabalha com o protagonismo, né? O quanto isso, além da medalha, do resultado, do troféu, do pódio, mas você percebe que a criança passa a acreditar mais nela, né? Com certeza. Isso é o que eu vivencio nas minhas práticas em sala de aula desde então. Então, se eu lançar qualquer ideia hoje em dia, por mais mirabolante que seja, eu sei que os meus alunos lá, desde o sexto ano, vão abraçar a causa, vão acreditar que é possível, e eles esperam muito isso de mim, de certa forma. Certo. Então, eu já fico aguardando, tá, professor, e agora? Qual é o próximo projeto? O que a gente vai fazer agora? Então, é muito bacana nesse sentido, porque, de certa forma, a disciplina de língua portuguesa, essas atividades de incentivo à leitura, elas contribuem para todas as outras disciplinas, para conhecimentos para a vida, ultrapassam os muros da escola. Sim, a perseverança, né? Porque, por mais que uma das ideias não dê certo, foi importante ter tentado, porque, pior que uma ideia não dá certo, é você não tentá-la por medo já de dar errado. Exatamente. Quer dizer, talvez, assim, não estou conhecendo o trabalho agora, mas eu vejo pelo meu, muitas ideias, você não conseguiu, digamos, o êxito que queria, mas o importante é você mostrar para a criança, para o jovem, para o adolescente, que você só consegue se tentar, né? Com certeza. E, na verdade, eu comento aqui os êxitos, êxitos, mas ao longo do processo, com certeza, teve uma série de ações, ajustes de conduta, que não corresponderam às expectativas que se tinha, uma série de outros concursos que eles participaram também, que não foram premiados, o próprio Educador Nota 10, eu vou comentar daqui a pouco que nas primeiras experiências eu não consegui ser premiado, mas é tudo uma construção, a gente vai amadurecendo o processo, vai amadurecendo as metodologias, até que a gente consegue chegar num ponto que realmente pode coroar todo esse trabalho, toda essa construção que se tem. Que legal! Poxa, é uma lição de vida, né? Assim, eu que exerço a função junto ao esporte há 22 anos, para mim é uma lição, espero que nossos amigos também de casa percebam o quanto a educação transforma, e quanto ela pode ser significativa na vida das crianças da escola IMEB, escola municipal, Suzana Albino França, né? Então, através da literatura, o professor não conseguiu desenvolver apenas leitores, né? Mas protagonistas da sua própria história, o que, para quem trabalha com educação, é a chave, né? De você trabalhar isso de ser com senso crítico e emancipado. Professor, então, Educador Nota 10, nos coloque a par, por favor, o que é, de quem são, você falou antes dos prêmios, que também são bem importantes, mas agora a nossa pauta, Educador Nota 10, quem promove, como que nasceu a ideia, o que que te desafiou isso, e como que você conseguiu contagiar os alunos, a ponto de que, porque o prêmio que você conquistou, foi por uma obra de instrução do trabalho dos alunos, é isso? Isso. Então, conte para nós, assim, como que isso nasceu, desenvolveu e floresceu. Então, basicamente, o prêmio Educador Nota 10, ele está, nesse ano, na sua 19ª edição. Então, já é um prêmio bastante consolidado. Ele é referência a nível nacional e até considerado o único do gênero, de maneira representativa, da América Latina toda. Então, ele é considerado o maior prêmio de educação da América Latina por todo esse universo de trabalhos inscritos, de participações, por tudo aquilo que ele representa. Ele é promovido pela Fundação Vitor Tivita e pela Fundação Roberto Marinho. Vitor Tivita. Isso, que seria a que trabalha com a Editora Abril, a revista Nova Escola, é a revista referência na educação do país, e a Fundação Roberto Marinho, que é o braço social da Rede Globo. Então, essas duas instituições, elas promovem esse prêmio anualmente, que tenta premiar boas práticas desenvolvidas em sala de aula nas diferentes disciplinas. Então, podem se inscrever coordenadores pedagógicos, diretores, professores de matemática, de educação física, de artes, de todas as disciplinas. E tem um prêmio para cada disciplina? Não especificamente. Então, nós inscrevemos os trabalhos. Então, a primeira vez que eu me inscrevi foi em 2014. Porque você precisa produzir um projeto que faça a diferença e que seja bem fundamentado. Então, ele toma tempo. Você precisa ter muita vontade para você poder participar. Então, em 2014, na primeira vez que eu escrevi um trabalho, eu tive o privilégio de ter esse projeto selecionado como um dos 50 melhores. Então, eu fiquei como um dos finalistas na primeira edição que eu participei. No país? Isso. Ou na América Latina? No país. Porque ele é um prêmio nacional, mas que tem uma representatividade em termos de toda a América Latina, porque não há um equivalente no gênero. Mas trabalhos do exterior não são aceitos. São só trabalhos brasileiros em si. Então, nessa ocasião, ficar entre os 50 já era muito significativo. Tanto é que eu tive esse trabalho publicado na revista Nova Escola para um universo de 300, 400 mil pessoas, professores de todo o país que tiveram acesso a esse projeto. E depois, em 2015, eu me inscrevi novamente. Só que a gente tem aquela percepção, muitas vezes, ah, eu preciso desenvolver um projeto que seja diferente de tudo, que seja um projeto bastante avançado, complexo. E aí eu me inscrevi novamente e o trabalho não foi selecionado nem como um dos 50 melhores. E aí o trabalho de 2014 era muito simples. Era uma sequência didática de recriação textual em que os alunos trabalharam com os gêneros fábula. Eu trabalhei com eles a fábula da cigarra e da formiga. E aí, dentro desse processo de leitura e de escrita, do aprimoramento dessas habilidades, eles foram convidados a transformar aquelas fábulas em notícias e manchetes de jornais. E aí eles produziram mini jornais que foram compartilhados na escola. Isso teve uma aprendizagem muito significativa dentro de todo esse processo, mas foi um trabalho muito simples. Ficou entre os 50 finalistas. Ano passado, então, foi um projeto bem mais complexo, não foi nem selecionado. Então, como eu digo que tudo é uma construção, algumas coisas têm que dar errado para as outras darem certo. Ao refletir a respeito desse processo, eu percebi que, na verdade, eles não procuravam nada tão complexo assim. Eles procuravam ações simples que repercutiam em uma aprendizagem significativa. E foi o que eu procurei desenvolver nesse ano, né? Então, foi aí que surgiu o projeto Por um Fio de Memória, que acabou sendo premiado, então, como um dos 10 vencedores da edição desse ano. Por um Fio de Memória, é esse trabalho que nós temos aqui. É isso, não é, professor? Isso. A coletânea com textos produzidos pelos anos do oitavo ano. Quer dizer, cada... Quem foram os alunos? A turma toda? Você selecionou, professor? Na verdade, assim, no início do ano, só para você entender um pouquinho como que nós chegamos a isso, numa das primeiras conversas, daquele retorno das férias, aquele processo de perguntar para os alunos como foram as férias e tudo mais, um aluno comentou que as férias tinham sido muito chatas porque ele havia passado na casa dos avós escutando aquelas histórias de gente velha. E aí os colegas se solidarizaram e disseram é, puxa vida, deve ter sido muito chato mesmo. E aquilo me inquietou porque, na verdade, fez com que eu percebesse uma coisa que é muito evidente, que os jovens dessa faixa etária, entre os 11, 12, 13, 14 anos, que é o público correspondente dessa turma, especificamente, eles não têm paciência para escutar as pessoas mais velhas. Eles acham que as histórias dos avós são chatas, que elas não merecem ser ouvidas, então eles têm uma construção muito negativa da velhice. Como educador, às vezes brinco com isso que é a geração miojo, tem que estudar em 3 minutos instantâneo, mais do que isso, os entedia. E uma preocupação excessiva com as tecnologias, ficam com a cabeça baixa, mexendo no celular, no notebook, no videogame, e se um avô se aproxima para contar uma história, para querer falar qualquer coisa, eles não têm a mínima paciência para isso. Então aquilo me perturbou, mas naquele momento eu não falei nada. mas eu percebi que eu poderia utilizar aquele gancho para desenvolver algum projeto voltado para isso. Fui analisar o planejamento anual da turma e vi que estava previsto o gênero memórias literárias, que é aquele pautado nas lembranças das pessoas mais velhas, que traz então essas memórias do seu passado. E essas memórias são recriadas por meio de um texto literário. Então foi dentro desse contexto todo que nasceu o projeto por um fio de memória como uma experiência de certa forma humanizadora para tentar aproximar esses estudantes das pessoas mais velhas para que eles passassem a ver que essas pessoas elas têm experiências que ajudam a contar as histórias das origens familiares de cada um deles. Então o que eu percebi logo no início do projeto eles não sabiam a origem do sobrenome, eles não conheciam os nomes dos bisavós em muitos casos e eles não sabiam contar histórias das suas próprias famílias. E é uma preocupação muito grande que se tem no sentido de que essas histórias familiares elas são presas à oralidade. Então consequentemente elas vão se perdendo no tempo. Então se essa geração não ouvir essas histórias eles não vão poder contar para os netos, para os filhos consequentemente. Então tem uma série de lembranças, de histórias, de vivências familiares relacionadas às origens familiares. que vão se perdendo pela oralidade no mínimo que vai acontecer é a história ir se modificando. Com o registro ela pode ser muito mais escrita. Então dentro desse processo o projeto foi desenvolvido a partir de cinco etapas. Então ele teve uma duração de dois meses basicamente no início desse ano. Então foi um trabalho bem exaustivo e o foco principal era trabalhar com os quatro eixos de aprendizagem da língua portuguesa. Porque em meio a todos esses projetos essas coisas todas a gente não pode perder o foco da aprendizagem dos conteúdos curriculares. Eu ia entrar daqui a pouco nesses assuntos nessa questão do conteúdo do programa mas por favor. Então se você analisar foi uma oportunidade a partir de uma necessidade verificada na turma em que a gente cerca por meio dos conteúdos previstos no planejamento. Porque eles também tem que ter conhecimentos relacionados à gramática a escrita a oralidade na verdade os quatro eixos de aprendizagem de língua portuguesa são leitura, escrita oralidade e conhecimentos linguísticos. E tudo isso em qualquer projeto desenvolvido precisa ser contemplado. Então essa foi uma preocupação que eu tive. Então os alunos começaram com a construção de uma árvore genealógica foi o primeiro contato que eles tiveram com uma aprendizagem familiar. A construção era assim que não desenvolvesse apenas um ramo da língua portuguesa digamos que hipertrofiasse a produção de texto mas esquecesse não tratasse tão bem as demais desse eixo das quatro linhas de ação que você falou. É que na verdade a gente tem essa preocupação como professor de língua portuguesa atualmente de que se trabalha a gramática contextualizada. Então que não seja o ensino da gramática pela gramática mas que envolva uma aprendizagem mais significativa mais articulada por meio de estratégias como as sequências didáticas que aí são um conjunto de aulas que são articuladas e planejadas para fazer com que o aluno se aproprie de um gênero textual específico e em meio a tudo isso melhore a sua leitura melhore os conhecimentos linguísticos. Então é um trabalho bem articulado nesse sentido. E aí eles começaram então com esse trabalho aprendendo com as famílias mesmo a produção dessa árvore genealógica ela foi construída com o apoio dos pais dos avós então eles já começaram a trazer uma interação maior. Nesse momento todo eles chegavam empolgados em sala de aula eles começaram a se mobilizar para o projeto então eles chegavam querendo contar ah hoje eu descobri isso eu descobri o nome do meu bisavô eu descobri que o meu bisavô lutou na segunda guerra mundial então muitas coisas interessantes começaram a surgir e eles começaram a se envolver nessas ações e começaram a trazer esse outro olhar para as pessoas mais velhas das suas famílias se aproximando dessas histórias deles e aí depois teve uma série de outras ações eles foram convidados a entrevistar uma pessoa mais velha poderia ser um avô uma avó um tio avô né dependendo da situação e tentar capturar esses fatos marcantes da constituição das suas próprias famílias. Isso tudo no núcleo da escola Susan Albino França que é no bairro Jardim Panorâmico Jardim Panorâmico então eles foram para suas famílias por meio de um roteiro de entrevistas foram buscar essas informações conhecer né fazer esse resgate histórico depois eles trouxeram essas informações para a sala de aula e aí o desafio deles era eles tinham em mãos o relato de uma entrevista né então eles tinham em alguns casos anotado em outros gravado mas eles precisavam transformar isso num texto de memórias então pegar aquelas perguntas soltas e começar a articular de um jeito mais poético mais literário né estão dando um outro tratamento para esse texto e de certa forma eles tinham que então transcrever aquilo que eles haviam escutado né que estava narrado em terceira pessoa a partir das lembranças dos entrevistados eles tinham que narrar em primeira pessoa como se fossem eles sentindo vivenciando tudo aquilo que é uma das características principais do gênero memórias literárias e aí nós tivemos uma série de ações nós trabalhamos com vários livros né então nós lemos textos de memórias ou textos que são pautados na experiência dos seus autores então eu ia assim só um minutinho para o professor desculpe eu ia assim fiquei curioso ia externar essa curiosidade com o prof saber assim como produzir textos né assim como provocá-los ou como oferecer material matéria-prima para que eles também pudessem redigir porque se você falava que o perfil deles não era de um leitor digamos rotineiro diário e de repente você só o entusiasmo só o otimismo não seria suficiente para que isso né se tornasse concreto né como é que foi o método mais mesmo assim digamos no chão de fábrica ali o que você os provocou que tipo de literatura eu posso ir mostrando aqui se você ir me falando você trouxe os livros né como é que então dentro desse processo para que o aluno se aproprie de um gênero ele precisa ter contato com vários textos que sejam exemplificativos disso né então para se apropriar do jeito do gênero memórias eles precisavam ler textos de memórias então um dos livros que nós trabalhamos foi Memórias de Emília do Monteiro Lobato até porque eles ainda tem aquela transição entre a infância e a adolescência é um clássico então partindo desse livro em que as memórias da Emília são narradas eles tiveram primeiro contato com esse gênero em si só que nós temos uma porção de outros textos que também são pautados na experiência dos seus autores que não são textos de memórias especificamente esses textos eles foram exemplificados por meio por exemplo da obra autobiográfica Essa Força Estranha em que a Ana Maria Machado essa força estranha ela conta toda a trajetória de vida dela a construção dela enquanto autora né então esse é um texto autobiográfico então era um cuidado que eles tinham que ter de não produzir um texto igual esse mas para não produzir igual dentro desse gênero eles precisavam conhecer quais são as características desse gênero então também entendeu que o gênero memórias não é e um terceiro texto que foi lido e trabalhado foi A Casa dos Braga né do Rubem Braga que trabalha A Casa dos Braga do Rubem Braga exatamente trabalha com essa questão das memórias de infância né então essas memórias familiares então era outro gênero próximo do gênero que eles tinham que produzir foram as literaturas que você entendeu que poderiam assim digamos o Monteiro Lobato como primeiro acesso para que pudesse desenvolver a criatividade e as demais para que eles pudessem formatar um texto digamos ou produzir um texto um pouquinho mais elaborado isso porque aí nós íamos lendo de maneira compartilhada esses textos em sala de aula e nós íamos construindo quais eram as características do gênero memórias então o que o gênero memórias tinha que ter ah precisava da narração em primeira pessoa então nós estudávamos essa característica por meio desses livros depois tem que ter a utilização das figuras de linguagem metáfora comparação hipérbole então nós íamos lendo trechos exemplificativos dessas características a utilização dos pronomes pessoais dos tempos e modos verbais então nós fomos característica por característica conhecendo o que o gênero precisa ter para ser um texto de qualidade efetiva dentro desse processo os alunos produziram uma primeira versão depois nós começamos a conhecer melhor as características do gênero eles produziram uma segunda versão essas versões dos textos foram sendo revisadas essa era uma dificuldade que os alunos tinham os alunos dessa faixa etária eles não tem o hábito de planejar os textos então eu sempre brinco com eles que eles tem aquele pânico da folha em branco eles olham para a folha a folha olha para eles e ninguém consegue sair do lugar né então eles não tinham o hábito de planejar um texto saber por onde começar organizar as ideias eles simplesmente iam colocando no papel às vezes com muita dificuldade e a segunda dificuldade grande que eles tinham era a questão da revisão textual que é tão importante porque a gente tem essa noção de que um texto ele nunca está acabado nunca está pronto né então eu sou professor de língua portuguesa mas eu tenho a consciência que se eu pegar textos de um mês dois meses atrás que eu escrevi eu sempre vou achar alguma coisa para melhorar ou para aprimorar eu lembro de um escritor professor complementando isso mas agora esqueci o nome dele que ele não estava preparado para onde ele falava que ele mandava os livros dele para a gráfica de uma vez senão ele ficava reescrevendo assim sempre ele olhava um pouco não e tal e amanhã ele era outra pessoa também exatamente e é um processo natural só que os alunos dessa faixa etária também não conhecem então quando eu falava em reescrever o texto o que eles faziam? escreviam a primeira versão a lápis a segunda passavam a linha para a caneta sem modificar uma palavra sabe então esse era o hábito de revisão que eles tinham foi um desafio grande para você eu precisava intervir também nesse sentido porque era uma dificuldade que eles tinham que eles precisavam superar então de posse dessas duas primeiras versões do texto nós trabalhamos com duas atividades de revisão e de reescrita a primeira baseada nos meus bilhetes orientadores então quando eu avalio um texto eu nunca coloco simplesmente uma nota porque dentro de uma produção textual o que significa nota 7? o que o aluno fez direito e o que ele não fez? é complicado avaliar é verdade a gente teve disciplinas na universidade que falava sobre isso a dificuldade de você avaliar dar uma nota digamos numerar um determinado trabalho que como você disse 7 o que quer dizer 7? parece abstrato e dentro dessa produção textual o que a gente vê muitas vezes então esses valores numéricos que não são representativos da qualidade do texto ou da falta de qualidade de e também essa questão de o professor às vezes grifar a palavra que está escrita errada e simplesmente corrigi-la ali no ato acentuar o que não tem acento todo esse processo então o professor acaba grafando muitas vezes de cima a baixo o texto do aluno com aquele destaque negativo da caneta vermelha que acontece muitas vezes que muitas vezes inibe porque eu já tenho uma dificuldade de escrever aí eu vou lá me esforço pego o professor está morto e o professor é pá 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 não escreve e o que se vivencia muitas vezes para você eu já percebo que sim quer dizer a tua musculatura pedagógica digamos a tua capacidade pedagógica é sempre colocada muito em xeque porque você e agora se eu digamos envermelhar esse texto demais eu vou estar inibindo mas eu também não quero parecer falso digamos devolver um texto sem mostrar a correção é o fio da navalha e eu vivi dessa forma por muito tempo então o que acontecia era que muitas vezes eu entregava o texto para o aluno nas minhas primeiras aulas quando eu não tinha esse hábito ainda o aluno amassava a folha jogava fora principalmente se tirou nota baixa ou se estava muito pintado de vermelho então ao longo da minha prática cotidiana pedagógica eu comecei a ver não tem que fazer de um jeito diferente então eu comecei a agir por meio de bilhetes orientadores então o que eu faço atualmente ao invés simplesmente de corrigir um ponto de interrogação eu colo um post-it ao lado da frase em que o aluno escreveu com sinal de pontuação inadequado e pergunto para ele será que aqui não caberia um ponto de interrogação será que não ficaria melhor outra palavra será que essa palavra é escrita com S ou com CH ou com X realmente então ao invés de simplesmente grifar a palavra de vermelho eu dou uma orientação para que ele pense você não instiga parece um método meio socrático ao invés de você concluir você vai refletindo e essa reflexão é muito importante porque é o que vai fazer com que o aluno avance na ortografia na pontuação na acentuação então se eu colocar simplesmente o acento não vai significar nada mas a partir do momento que eu o questiono e quando ele vai reescrever ele vai ter que pensar ah o professor disse que aqui talvez tem acento então eu vou colocar o acento mas ele faz isso e além disso ao final em vez de colocar um conceito numérico eu faço uma avaliação qualitativa no sentido de produzir um bilhete então que demonstre olha você já avançou nisso 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 mas tais aspectos ainda poderiam melhorar então por que você não acrescenta tal ideia por que você não tenta de repente inverter a organização dos parágrafos buscar alguma coisa diferente então por meio desses comentários o aluno tem condições de melhorar o seu texto então a orientação é dada por meio desses bilhetes orientadores que são produzidos que são esses post-its que são colados no texto então em vez de receber o texto grifado de vermelho o aluno recebe o texto todo colorido com bilhetinhos colados ao longo de toda a produção essa foi a primeira atividade de revisão então eles pegaram a produção deles a partir das minhas orientações e reescreveram então não simplesmente transcreveram do lápis pra caneta mas melhoraram aprimoraram a partir dos meus comentários e num segundo momento eles trabalharam com o roteiro de revisão então quando nós vamos avaliar um texto a gente tem que levar em consideração alguns critérios então o texto de memórias precisava ter algumas características que foram elencadas precisava ter um título sugestivo precisava utilizar figuras de linguagem a narração em primeira pessoa não ter problemas de ortografia enredar o leitor fazer com que ele se interessasse pelo leitor tudo isso era muito importante e aí quando eles foram trabalhar com essa segunda revisão que eles trabalharam em duplas eles seguiam esse roteiro pra ver se aqueles itens estavam presentes naquele texto então um colega pode sugerir alterações no texto do outro então treinar esse olhar também de revisor de procurar o que não está tão bom e pode ser melhorado e aí depois dessa segunda revisão eles produziram a versão final do texto que aí são os textos como estão aqui nessa versão final depois nós reunimos esses textos todos que tiveram uma qualidade muito significativa da primeira pra última produção eles avançaram muito em todos esses conhecimentos linguísticos relacionados a ortografia pontuação em si e aí nós reunimos esse texto numa coletânea porque na verdade a produção de texto o Marco também não pode ser pra ficar dentro de uma gaveta pra não significar nada então eu trabalho muito com esse viés de que os textos eles precisam ganhar a vida eles precisam estar em circulação por aí na sociedade eles precisam ser lidos na comunidade escolar então eles compuseram essa coletânea pra que fosse distribuída para os próprios alunos para os pares escolares os professores a comunidade em si e aí ainda faltava trabalhar com a oralidade dentro desse processo todo então os alunos eles foram convidados a trabalhar com a leitura expressiva a gente gravou a locução desses textos em áudio e nós chamamos a comunidade escolar os avós os pais os familiares pra que eles pudessem ouvir as suas próprias histórias narradas nas vozes dos próprios netos então nós tivemos aí a produção de textos belíssimos porque eles retratavam as histórias familiares e bastante emocionantes de episódio marcante da vida dessas pessoas que contaram as suas memórias de um jeito bastante emocionado também e nesse momento em que eles tiveram contato com as suas histórias trajetórias produzidas pelos alunos então os textos eles ganharam significado concreto e aí o projeto pôde acabar cumprindo a sua missão então eles puderam avançar em todos os conhecimentos relacionados à disciplina e também nesse processo de olhar para os avós de um outro jeito né nossa que legal puxa assim ouvindo você você o professor falar aqui eu já tinha certeza que esse prêmio não não foi por acaso e a gente agora percebe que parece até que é pequeno diante de todo esse esforço todo esse amor essa paixão que o professor Cadu tem pela 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 profissão dele pela pela disciplina que ele ministra pela língua portuguesa né então a gente vê o quanto deve ter sido ralado né profissinho eu vejo esses dias eu vi uma palestra de um filósofo chamado Leandro Karnal que de vez em quando eu até coloco nos meus textos onde ele falava assim ele toca piano também daí o Leandro Karnal dizia que as pessoas de vez em quando nossa eu invejo tanto que você toca tão bem piano Leandro Karnal ele pensava mas ninguém invejava as oito horas que eu passava por dia estudando música e assim então quer dizer a gente não às vezes não tem essa dimensão né de quando eu vejo um trabalho assim desse ah não o professor pegou e foi distribuindo os textos parece tão simples né e de repente de maneira espontânea quase que endógena as pessoas foram se apropriando não quer dizer houve um trabalho intenso né desde essa questão de desmistificar isso porque aposto que não deve ter sido um trabalho muito puro assim onde as crianças olhavam com certo receio um ou outro tentava até às vezes enfraquecer isso para ver testar o professor que os alunos testam muito né isso é comum assim para saber se ele é mesmo mais um educador vai fazer as coisas do jeito que os outros faziam e de repente esses desafios a gente percebe que você estava preparado mesmo para eles então isso é corrobora que esse prêmio está em boas mãos né gostaria que você falasse desses dois aqui já que a gente está com os livros essa é a coletânea do Por um Fio de Memória a gente já falou aqui do Rubem Braga da Ana Maria Machado e do Monteiro Lobato o que é o multiletramento na escola e nada na língua é por acaso então o multiletramento na escola é da autora Roxane Rojo e ele traz essa perspectiva de que os alunos hoje em dia nós já superamos aquela fase da alfabetização né que seria ler e escrever simplesmente mas sem entender o que lê o que escreve nós passamos para a fase da busca pelo letramento que é fazer com que o estudante se aproprie daquilo que ele lê e daquilo que ele escreve e a Roxane Rojo ela vai um pouquinho além disso e ela trabalha com a questão de que os alunos também precisam se preparar para esse universo de tecnologias então eles precisam se letrar para entender um vídeo que eles assistem um áudio que eles escutam e as práticas relacionadas à internet também e o Marcos Bagno nada na língua é por acaso nos meus autores preferidos o Marcos Bagno que ele trabalha com esse viés de que aquela visão tradicional de correção excessiva da língua de noção de erro ela cai por terra nessa perspectiva da variação linguística então por uma pedagogia da variação linguística no sentido de que o aluno precisa conhecer a forma correta mas os diferentes contextos de utilização da fala da língua o nível mais formal e o nível menos formal de comunicação seria mais ou menos como o Vossa Mercê que veio migrando e virou exatamente e sobretudo e hoje é VC na internet e sobretudo esse viés de não melindrar o aluno simplesmente porque ele fala ou escreve uma palavra incorreta e você criticá-lo de maneira excessiva mas entender que esse é um processo natural da língua em que você tem que trabalhar com a forma correta mostrando isso para o aluno mas não pode simplesmente impedi-lo de falar ou de escrever daquela forma essas obras o professor recomenda para quem quiser treinar a execução de textos a elaboração de textos sobretudo para formar os esquemas mentais necessários porque muitas vezes você tem até uma ideia eu preciso contar uma história para o Cadu mas parece que a coisa não sai aquilo me angustia também eu gostaria então essas obras podem ajudar e são duas obras sobretudo teóricas que pautam a minha metodologia em sala de aula então todo esse viés que eu trago da produção textual esse sequenciamento didático esses livros eles contemplam de certa forma a minha maneira de trabalhar fazem parte da minha construção enquanto professor também a coletânea do Suzana Albino França dos alunos tem como a gente adquirir eu já fiquei interessadíssimo aqui eu pudesse não sei se dá para comprar como é que a gente faria nesse momento elas estão disponíveis só na biblioteca da escola mas de repente você dá uma ideia interessante compartilhar isso com outras pessoas eu lembro eu sou um escritor sou cronista há quatro anos na revista a visão e assim isso aí o quanto é legal quando alguém lê um texto seu isso que você falava de tentar fazer que os textos transcendam os portões da escola os muros da Suzana Albino França acho que é primordial deve ter um monte de jovens às vezes esperando um gatilho desse para começar a escrever também outros professores que também talvez estejam pensando que prática eu poderia lançar de repente pode ser uma via sei que lançar livro no Brasil eu tentei lançar um livro também não é muito fácil não é fácil porque depende do custo até entrei naquele 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 prêmio do Elizabeth Underly da Fundação Catarinense de Cultura acabei não sendo aprovado mas ainda estou na lida então acho que penso que talvez uma divulgação mais ampla talvez a Secretaria de Educação talvez fazer um lançamento não sei como é que foi esse trabalho dentro da escola a direção foi bem aceitou legal a Secretaria de Educação também apoiou os trabalhos que você desenvolve lá porque você deve ter tido bastante coisa além da aula para fazer eu imagino sim as aulas nas outras disciplinas continuaram normalmente além das tuas aulas porque você deve ter ido na escola mais ou menos como lá no meu caso de novo do xadrez você pega um evento pronto você não percebe quantos sábados quanto domingo você estava ali desde de manhã arrumando mesa cadeira fazendo essas coisas com certeza você para chegar num trabalho de excelência você deve ter feito coisas que estavam além do cartão ponto vamos dizer com certeza de certa forma quando a gente comenta parece tudo muito simples como você falou mas tem todo um trabalho de construção de planejamento de correção de revisão de preparo até do professor você deixa a coisa parecer assim o trajeto pelo jeito tão bem que se explica mas eu imagino que isso não deve ter sido assim essa construção foi um trabalho árduo mas foi muito significativo quando você vê o aluno chegar ao fim do projeto diferente da maneira como ele entrou então isso não tem preço é o que faz eu tentar melhorar as minhas práticas cada vez mais mas é um desafio muito grande e quando você fala nesse sentido de que outros professores também possam desenvolver trabalhos a importância de compartilhar sobre isso é uma das principais preocupações desse prêmio que é exatamente destacar boas práticas que podem ser replicadas por outros professores que são simples de executar mas que podem fazer a diferença podem fazer o professor de língua portuguesa olhar diferente para a sua prática e começar a trabalhar de uma outra forma mais significativa para os seus estudantes então nesse ano eles premiaram trabalhos de diferentes disciplinas na verdade uma disciplina ela não concorre de maneira isolada depende muito da qualidade da prática então nós tivemos projeto de matemática premiado geografia no caso foram dois um gestor escolar também foi premiado então dentro dessa constituição eles escolhem dez educadores que se tornam referência dos demais educadores do país e de certa forma é assim que eu me sinto é importante dizer isso porque as pessoas às vezes pensam ah, mas esse professor é um caso isolado ou isso não é tão fácil de realizar sobre essa segunda questão não é fácil de realizar eu sou um exemplo prático de que é possível porque eu trabalho em uma escola pública que tem uma limitação de condições muito grande em termos de infraestrutura de materiais pedagógicos e tudo mais e em relação a outra questão de certa forma eu me sinto como se fosse um representante de uma série de professores que desenvolvem um trabalho tão bom quanto até melhor do que o meu mas que muitas vezes não dão visibilidade para isso e deixam encapsulado o trabalho e pensam guardam esses projetos dentro de uma gaveta e não compartilham com outros professores então eu sei que tem uma série de professores com trabalhos fantásticos e maravilhosos mas esse prêmio e o que eu tenho a passar principalmente é essa questão de que os professores eles precisam compartilhar as boas práticas para que elas possam ser reproduzidas por outros professores então de certa forma eu represento esse grupo de professores que acreditam que a educação é um caminho para transformar as coisas para melhorar as coisas eu tenho um questionamento para deixar você em um torniquete eu também trabalho com educação mas também com esporte de alto rendimento como que você vê isso como é que você consegue desenvolver através da literatura esse gosto pela leitura e pela escrita sem estar vislumbrando sistematicamente prêmios não sei se eu estou me fazendo entender a literatura devia ser a literatura pelo prazer de ler e de repente você se pega nesse redemoinho de que olha até que ponto você não está cobrando os anônimos gente vocês têm que ler porque o prêmio está aí porque é uma pequena armadilha na nossa profissão se você não se policiar eu penso você acaba caindo também nessa ideia de que a literatura no meu caso o xadrez deve estar contemplando apenas a questão meio os ratinhos de Pavlov meio esse estímulo não sei como é que você percebe isso na verdade assim de certa forma na maioria das escolas é delegada essa responsabilidade de fazer com que o aluno leia ao professor de língua portuguesa que ele cria o hábito da leitura essa é uma das questões que eu sempre procuro trabalhar de maneira articulada com meus outros colegas das outras disciplinas para que essa seja uma responsabilidade compartilhada porque se o aluno lê textos literários isso vai contribuir para a resolução dos problemas de matemática para os estudos de geografia sim quer dizer é além do prêmio material quer dizer o maior prêmio é a transformação mental ou ou eu ler e interpretar aquilo que eu consegui ler exatamente esse seria o maior prêmio e esse eu até imagino uma situação não vou ler esse jornal porque não vale nada não está em não está em e também tem esse viés assim claro que aqui eu mencionei uma série de prêmios como se eles fossem quase sequenciais mas são trabalhos que foram desenvolvidos ao longo de cinco anos certo então são experiências pontuais que acabaram ocorrendo então aconteceram situações relacionadas principalmente ao prêmio educador nota 10 quando eu comecei a desenvolver esses trabalhos eu não vislumbrava necessariamente o prêmio eu vislumbrava a aprendizagem dos alunos só que o prêmio ele solicita que se tenha uma aprendizagem significativa então ao longo do processo eu vi que o trabalho era representativo que estava fazendo a diferença na vida deles e consequentemente depois quando abriram as inscrições do prêmio eu me sentia motivado a compartilhar isso com outros educadores então demonstrar realmente foi uma prática bem sucedida então por que não inscrevê-la nesse trabalho mas não simplesmente pensar no prêmio por exemplo quando nós trabalhamos com a olimpíada de língua portuguesa de dois em dois anos nós temos esse processo que todos os alunos de todas as turmas produzem um bom texto só que não tem esse viés simplesmente que eles estão produzindo o texto para a competição porque só um vai ser selecionado é pouco dentro desse universo mas tem toda essa construção de conhecimentos porque eles vão aprender toda a parte dos conhecimentos linguísticos vão melhorar a leitura vão melhorar a escrita a partir de um gênero textual não é exemplificativo naquele momento legal prof sempre tem um divisor de águas assim na questão literária no meu caso quando eu li o William Peter Blatt o Exorcista quando eu tinha os 14 para 15 anos sei que foi uma obra de terror mas a maneira com que ele escrevia e descrevia aquelas cenas depois eu vi o filme foi aí que eu comecei a gostar de ler mesmo no teu caso professor teve alguma obra que descortinou alguma coisa que eu realmente acho que a literatura ou escrever talvez seja legal a obra que de certa forma me inspirou a querer ser um professor de literatura também sendo graduado em letras por exemplo foi Dom Casmorro do Machado de Assis que eu li nessa faixa etária também de 14 para 15 anos e aquilo me perturbou de tal forma pelo autor não simplesmente apresentar uma resposta mas deixar o leitor descobrir a sua verdade sobre a possível traição não de Capitu aquilo me inquietou de tal forma que fez com que eu tivesse um interesse muito maior por obras de literatura brasileira especificamente mas desde muito cedo eu tive uma influência muito grande dos meus pais que liam para mim liam comigo me presenteavam com livros com revistas com jornais para que eu tivesse esse hábito da leitura cultivada então desde criança eu tive esse acesso depois nas fases de escolarização do ensino fundamental eu mesmo procurava os livros automaticamente a partir desse incentivo anterior que eu tive e o último livro que mais você lembra? mais recentemente eu li a Revolução dos Bichos do George Orwell que era um livro que eu tinha lido lá na minha infância mas que tinha um outro significado e agora mais recentemente foi a obra literária que eu li porque aí agora eu estou envolvido no mestrado em educação então eu só tenho lido obras teóricas pautadas nesse processo o Coruja fala que o livro passou de 5 anos é inédito porque você já como diz o Heráclito de Éfeso é impossível o homem passar duas vezes pelo mesmo rio porque nem o homem nem o rio vai ser o mesmo então as impressões que você tinha na Revolução dos Bichos quando leu aos 14, 15 anos depois aos mais velhos o dobro disso provavelmente vão ser outras professor tem umas perguntas aqui assim rapidinho nosso tempo está como educador escola sem partido esse é um projeto que precisa sobretudo ser conhecido pelas pessoas porque muita gente eu acompanho na Uniplac que muitos estudantes não conhecem o teor dele já criticam antes de criticam concordam ou discordam sem conhecer o teor então acho fundamental primeiro que se conheça do que trata esse projeto em segundo lugar acho que pode-se perceber por essa prática que eu tenho de querer mobilizar os alunos para um protagonismo que transcenda os muros da escola para o exercício da cidadania em si que eu sou totalmente o contrário a esse projeto porque a lei de diretriz e base da educação já prevê que não pode ser desenvolvida a política partidária dentro das escolas então isso já está previsto em lei o que se quer fazer de certa forma é cercear o desenvolvimento do espírito crítico e do posicionamento dos professores porque o que a gente procura em sala de aula não é na maioria dos casos claro que existem exceções mas não é desenvolver politicagem é simplesmente mostrar os diferentes lados de uma mesma situação para o aluno para que ele decida qual é o lado dele especificamente e eu acho que isso precisa continuar acontecendo então escola sem partido não certo essas concepções educacionais sócio-construtivismo sócio-interacionismo sócio-interacionismo Vygotsky Piaget Freinet como você vê assim eu acho que são concepções muito importantes muito pertinentes né porque o sistema educacional ele passa por processos de evolução em que em determinados momentos é mais importante atentar para um aspecto ou para outro né assim como existem diferentes ritmos de aprendizagem existem diferentes jeitos de aprender e de certa forma os estudantes eles precisam encontrar aquele sistema aquela perspectiva educacional que mais atenda as suas necessidades então atualmente a gente tem uma série delas né de escolas que trabalham com uma perspectiva sócio-interacionista sócio-construtivista escola de Piaget escola de Montessori e que eles podem servir a alunos que tem perfis de aprendizagem diferentes então há alunos que aprendem mais com o ensino mais tradicional mais focado em aspectos ortodoxos das práticas pedagógicas e outros aprendem mais de um jeito diferenciado então precisa ser respeitado esses ritmos esses jeitos de aprender ok pra encerrar Carlos Eduardo por Carlos Eduardo conte pra nós Carlos Eduardo é uma pessoa que se descobriu como professor sem querer ser inicialmente e que acha que sobretudo hoje em dia está no caminho certo e que pode fazer diferença na vida de tantos estudantes que estão por aí nos bancos escolares que são muitas vezes diamantes que estão à espera de serem lapidados muito bem um post script um post script meu aqui uma pergunta que eu deveria ter feito e não fiz ou que você queria responder alguma coisa que eu deixei eu acredito que tudo foi contemplado assim de maneira significativa né porque oportunizou que eu pudesse falar de maneira abrangente desses projetos da minha construção enquanto professor e dessas outras questões relacionadas à educação perfeito professor muito obrigado estamos chegando ao fim ao final do programa cult de hoje foi incrível né voou o tempo todo assim que o professor toda essa paixão entumeceu toda encheu o nosso estúdio aqui de tanta paixão pela literatura isso aqui né faz bastante além da sinapse é necessário sístole também no que se faz né então pra nós foi um prazer muito grande professor amigos do programa cult nós encerrando lembrando você pode interagir conosco pelo 99484308 professor Marco manda lá sua mensagem pode indicar alguém que você deseja que esteja aqui ao meu lado né vai ser um desafio pro próximo né tá nesse sarrafo aqui tão tão alto quanto é o professor e a gente vai encerrando o nosso programa um forte abraço e o programa cult volta semana que vem tudo de bom e até lá